Olá, amigos. Olá, amigas. Hoje, continuando com a série Os Bastidores da Morte de Elvis, Os Bastidores da Morte de Elvis, As Últimas Horas, e agora o terceiro programa, Os Bastidores da Morte de Elvis, by Goldman. Eu disse que eu ia falar sobre este assunto, 16 de agosto se aproxima, 41 anos da morte de Elvis, e eu ia introduzir vários livros que tratam do assunto, para que possamos juntos tentar entender o que aconteceu naquele dia. Então, hoje, eu trago o terceiro programa, Os Bastidores da Morte de Elvis, by Albert Goldman, As Últimas 24 Horas. Eu dizia nos vídeos anteriores, no final, subitamente Elvis se levanta, olhando para baixo em direção a Ginger, ele diz, Preciosa, eu vou ler um pouco no banheiro. Ok, ela suspira, mas não adormeça. Ele sorri, não se preocupe, não vou. Então, ele entra no banheiro e nunca mais é visto com vida. Algumas horas depois, quando Ginger procura por Elvis, ela encontra seu corpo caído no banheiro, com o rosto sufocando no carpete, no grosso carpete vermelho. Ela liga para a copa, Nancy Hawks atende e sobe pelas escadas. Então, ela subiu pelas escadas, não entrou por aqui, porque disse que as portas alcochoadas estavam fechadas, e este era um espaço íntimo de Elvis, privativo, que nunca ela subia sem ser anunciada pelo próprio Elvis, sem ser chamada pelo próprio Elvis. Então, ela ainda estava apreensiva de abrir a porta e entrar por aqui. Aqui é o quarto do Elvis, aqui é a suíte, aqui seria a cadeira, onde ele lia, e aqui é como eu disse da outra vez, a extensão, aqui é o box, e a extensão seria o closet do Elvis. Aqui é a cama que a Ginger, no outro vídeo, disse. Então, Hawks deu a volta e entrou por esta porta. E quando ela chegou mais ou menos por aqui, ela viu, pelo reflexo do espelho aqui, o corpo do Elvis caído mais ou menos aqui. Ao sair, descendo, ela encontra com a ouestrada. Nos dois últimos vídeos, eu terminei mais ou menos assim. Eu sei que você quer saber o que aconteceu depois, Mas, hoje eu ainda vou voltar nas horas que antecederam o fato, ok? Então, auxiliado pelo livro de Goldman, eu vou trazer novos elementos para que você fique um pouco mais confuso, um pouco mais confusa ainda, ok? Então, o nome do capítulo é Raquetes ao Amanhecer. A quadra de Squash é uma adição recente à Graceland, um prédio feito em concreto, pré-moldado, sem janelas, parecido a um bunker militar. No piso térreo, existe um salão marrom e bronze, com um bar, cadeiras e sofás, juquebox, sistema de hi-fi, eu disse hi-fi, é um sistema de som, ok? Não é wi-fi, é hi-fi mesmo. Máquinas de pinball, aquelas máquinas de fliperama, um piano vertical, e vários equipamentos de exercício. Uma escada ao lado do bar leva ao segundo andar, contém uma jacuzzi e dois vestiários, cada um com seu próprio chuveiro e sauna a vapor. Pessoal, meus amigos, eu separei algumas fotos desta vez, para ilustrar um pouquinho mais o nosso programa. Vejam. Há também uma pequena arquibancada. A cobertura é provida de uma pista de atletismo e terraço. Nos vídeos anteriores, outros livros nos deram detalhes de Elvis, mostrando essa pista para Ginger, dizendo que faria um ateliê de pintura em algum lugar. Dali ele indicou. Quando Billy e Joe... Billy é o primo de Elvis e Joe é sua esposa, ok? Algumas pessoas me perguntaram. Então, Billy é o primo de Elvis e Joe é a sua esposa. Você lembra do vídeo anterior que Elvis liga e Ginger ainda diz que ela pensou que odiava acordar as pessoas, mas ela já estava acostumada por essa época que quando Elvis chamava, normalmente as pessoas se levantavam. Lembrando que aqui era madrugada. Elvis trocava a noite pelo dia. Os acontecimentos futuros serão durante o dia. Quando ela encontra o Elvis caído, quando Nancy desesperada, tudo isso vai acontecer de dia. Agora estamos de noite, ok? Então, Elvis já ligou, como você viu nos outros vídeos. Quando Billy e Joe chegam ao quarto de Elvis, eles o encontram ansioso para sair e seguem Elvis rumo ao vestiário. Eles ajudam Elvis a vestir uma roupa de ginástica, então eles descem a escada de serviço e saem em direção à parte de trás da casa, onde há uma passagem coberta que leva à quadra. Chove fraco e Bill e Joe expressam sua impaciência com o término da chuva. Elvis sai ao ar livre, suspende suas mãos acima da cabeça como em súplica e a chuva para. Quando todos olham para ele, espantados, Elvis sorri conscientemente e suspira. Nunca se sabe, Bill. Nunca se sabe. O squash exige reflexos rápidos, repentinas explosões de energia e movimentos laterais abruptos. Para um homem, nas condições de Elvis, é quase impensável. Em vez de agachar-se em prontidão, ele sempre se mantém ereto. Em vez de correr atrás da bola, usa de subterfúgios, exibindo uma embaraçosa falta de coordenação. Todos fazem corpo mole para Elvis, mas é difícil fazer dele um vencedor. Esta noite, ambas as duplas se equiparam. O arranjo favorece Elvis porque é menos extenuante do que quando o jogo é individual. Mesmo assim, ele logo se cansa e se retira da quadra com Bill enquanto Joe e Ginger jogam. Aqui, você vai ver que nos outros vídeos, Ginger diz que não se animou a jogar muito porque estava com cólicas. Então, você vai perceber essas pequenas diferencinhas, ok? Quando Elvis se recupera, ele retorna à quadra ostensivamente para jogar com Bill, mas, na verdade, para brincar. Toda vez que Bill saca, Elvis tenta acertá-lo com sua raquete. Logo, Bill está se esquivando e sacudindo como o cara do Carnival, com a cabeça enfiada através de um buraco na lona. Elvis está se divertindo e se exibindo para Ginger. Cada vez que ele faz algo pateta, ele olha ao redor para ver se ela está assistindo e o aplaudindo. A brincadeira termina quando ele atinge com força sua própria canela durante um saque. Você se lembra que Ginger diz em vídeos anteriores desta série que Elvis estava sendo bobo, brincalhão, né? Bate mais ou menos nessa descrição. Bill e Joe erguem a perna da calça para examinar os danos. Quando constatam um caroço, eles olham para o seu rosto e citam um de seus provérbios favoritos. Se não está sangrando, não está machucado. Bill começa a rir tanto que não consegue se levantar. Elvis arremessa sua raquete contra ele e vai para o salão se refrescar. Sentando-se ao piano com um copo grande de água gelada, ele começa com alguns acordes cantando um punhado de suas canções favoritas. Meus amigos, eu convido vocês agora a imaginar Elvis sentado nesta cena. Quantas noites ele terminou dessa maneira? Cantando apaixonadamente ou cercado pelos caras ou seu quarteto gospel. A canção que mais impressiona Bill é um country lamorioso recentemente ressuscitado por William Nelson, Blue Eyes Cry in the Rain. Quando Elvis e seus amigos emergem da quadra de Squash, em plena luz do dia, já são quase sete da manhã. Entrando na casa, toda a tropa atravessa a cozinha e sobe as escadas de serviço, exceto Joe, que fica para trás para conversar com Mary Jenkins. A cozinheira está preocupada porque Elvis se recusou a comer, o que é completamente fora do seu padrão. Na noite passada, depois de andar de moto com Ginger, Bill e Joe e a ostrada e assistirem vídeos de Peter Sellers, Elvis começa ao amanhecer uma farta refeição de hambúrgueres e batatas fritas. Na verdade, ele tinha gostado tanto da comida de Mary Jenkins que ele havia insistido para Bill se juntar a ele, exclamando, esta mulher pode fazer os melhores hambúrgueres do mundo. A cozinheira tentou convencer Elvis a comer esta manhã, mas ele não dá sequer uma dentada na comida. Estranho. No andar de cima, Ginger vai para seu closet e Elvis para o seu com Bill. Pegando uma toalha, Bill lava os cabelos de Elvis e depois seca-os. Meus amigos, aqui a gente tem nos outros vídeos anteriores, quando acharam o corpo de Elvis no chão, então Ginger diz que viu o secador logo acima da sua cabeça. então ela diz sobre Bill ter secado o cabelo de Elvis. E também nos outros textos vimos que Bill entrou com Elvis no banheiro, mas não sabemos qual foi o diálogo que Elvis teve com Bill. Então agora, neste texto que eu estou passando para vocês, do livro de Albert Goldman, o livro de 1991, Elvis, The Last 24 Hours. Vamos saber qual foi o diálogo, ok? Nesse meio tempo, Elvis fala sobre um novo livro, O Sudário de Turim, A Busca Científica da Face de Jesus, que seu cabeleireiro espiritualista de Los Angeles, Larry Geller, lhe enviou. Em seguida, ele navega sobre o tópico da turnê. Pela primeira vez, ele revela a Bill que houve uma mudança em seus planos. Ginger não poderá ir na primeira parte da turnê, ele diz. Então, ele está pensando em pegar outra garota. Bill não revelou quem era ela, mas Dick Robb disse depois a um repórter do Star que Elvis estava planejando levar a Lichia Curem, que estava embalada, embalada, né, que já estava no pacote, né, era como eles se relacionavam a esse assunto, né, que já estava embalada, ou seja, já estava pronta, né. Em seguida, Elvis flutua em torno da traição de Red e Sunny, nunca absorvendo nada para si mesmo, não importa o quão comprometedor, ele gradualmente desenvolve um elaborado plano para atrair os traidores a Graceland, onde Elvis planeja matá-los com as próprias mãos. Bill está impressionado com a forma como Elvis desenvolveu a sua trama, mas, tendo-o conhecido por toda a sua vida, ele não tem o mínimo receio de que o crime será cometido. Elvis é conhecido por fazer ameaças terríveis e depois não as cumprir. Como Gladys costumava dizer, não ligue para ele, ele está falando da boca para fora. Quando a conversa chegou ao fim, a raiva de Elvis tomou seu curso habitual e caiu em depressão. Ele estava muito melancólico quando se despede de seu primo. Na verdade, ele está naquele estado de despedida que tem sido muito evidente durante as últimas semanas. Bill suspira a Elvis quando é hora de se separar. Cuide-se. Você não vai me ver novamente. Está tudo acabado. Bill não está mais preocupado com esta despedida sinistra quanto está pelas ameaças de assassinato de Elvis. Ele volta para o seu trailer por volta das 7h30 da manhã com a intenção de dormir algumas horas. convencido de que de uma forma ou de outra ele verá Elvis novamente antes de sair em turnê. Agora Ginger está de volta ao quarto onde se jogou na cama ainda vestida com suas roupas de ginástica. Ela está completamente exausta porque esteve acordada até o amanhecer no dia anterior e depois de apenas algumas horas de sono tinha ido para sua casa cuidar de sua própria vida. Alternadamente cochilando e despertando ela observa as ações inquietas de Elvis. Agora ele interfona no andar de baixo para Hickey que surge prontamente para entregar o segundo ataque. ataque é como Elvis jocosamente tratava os seus remédios. A enfermeira Tishey liberava para ele os horários marcados o seu volume de remédios diário. Então de manhã à tarde à noite a enfermeira foi colocada em Graceland já para controlar os medicamentos de Elvis. Então ele recebe a essa hora o seu segundo ataque o seu segundo pacote contendo as suas pílulas que ele tinha que tomar para diversas doenças que Elvis tinha. Visto que Elvis não estava claramente com vontade de tomar seus comprimidos e assentiu com a cabeça Rick deixa o pacote em sua mesa de cabeceira assim como ele tinha feito após a sua primeira entrega. As últimas palavras de Elvis a Rick são Diga Diga a David para não me incomodar até as quatro sob quaisquer circunstâncias Lembrando aqui você sabe que já estamos na parte diurna né então até as quatro da tarde Por volta das oito da manhã Elvis liga para Tish Halley no escritório do doutor Nicopolos ele diz que está prevendo um dia muito difícil com Lisa Marie voltando para casa naquela tarde e sua própria partida depois da meia noite já que você sabe Elvis sairia em turnê é essencial que ele tenha um bom dia de sono ela poderia ajudá-lo com um tranquilizante e um analgésico ela concorda em fornecer alguns medicamentos adicionais ligando para o seu marido em casa ela diz para ele pegar em sua bolsa onde costuma guardar os medicamentos dois comprimidos de Valmet e um placebo Tommy Halley entrega as pílulas para tia Delta May antes das nove Elvis interfona para o andar de baixo novamente para que tragam o terceiro ataque o terceiro pacote de pílulas mas Ricker ficou chapado de Demerol e afundou em sono profundo na cama no porão essa cama no porão fica no quarto de Charlie Red que inclusive já disse em alguma entrevista em algum lugar eu li que vez por outra acabava inundando o seu quarto sabe quando chovia muito e tal acabava enchendo de água por isso que mas era onde Charlie Roger habitava quando ele morava em Graceland e ele ocupava esse quarto então lá está chapado de Demerol um dos caras que tinha que ficar de olho em Elvis eles eram pagos para isso mas o cara chapou então a tia Delta sobe e entrega essas pílulas adicionais que Elvis pediu a Tish Halle são pílulas que já estão fora do cronograma em outros vídeos nos vídeos anteriores foi dito que eram para Ginger que estava sofrendo de cólicas antes das nove Elvis interfona para o andar de baixo novamente para que tragam o terceiro ataque quando Delta é incapaz de despertá-lo ela pega o pacote com os comprimidos e os leva para o quarto de Elvis Ginger tem estado flutuando hora cochilando hora despertando ela percebe algo estranho normalmente Elvis toma suas pílulas assim que as pega e logo fica grogue e disperso esta manhã Ginger viu Bill entregar medicamentos para Elvis duas vezes a primeira a algumas horas mas ele ainda está bem acordado não só isso mas ele parece extremamente inquieto no momento ele está deitado na cama vestido de pijama e lendo um livro sobre energia psíquica ela atribuiu seu estado a ansiedade em relação a próxima turnê subitamente Elvis se levanta olhando para baixo em direção a Ginger e ele diz preciosa eu vou ler um pouco no banheiro ok e ela suspira mas não adormeça ele sorri não se preocupe não vou aqui terminando o programa de hoje Albert Goldman deixa uma nota antes de sair em turnê a prática de Elvis era manter todas as mulheres da comitiva pendentes até o último minuto então ele daria um ok para os caras para trazer suas esposas ou namoradas ou ele diria sem esposas o que significa que as meninas de estoque aquelas meninas que eu falei já em um programa meu algumas pessoas acharam que Elvis foi desrespeitoso com as mulheres tratando-as como objetos eu até falei que numa loja de tintas existe estoque de tintas num supermercado existe estoque de mantimentos e Elvis tinha estoque de garotas mas era uma forma machista concordo de atribuir a esse assunto mas Elvis está se referindo a muitas mulheres que ele conhece muitas garotas até garotas que são pagas para acompanhar homens ok então o que significa que as meninas de estoque seriam trazidas Elvis nunca gostava de estar só então se uma mulher não fosse outra ocuparia o lugar né esse era Elvis pessoal eu fico por aqui semana que vem eu trago mais assuntos trago um vídeo fora desse assunto e volto com a continuação dos bastidores da morte de Elvis ok Elvis forever ever O que é isso?